O que a gente vai fazer hoje, meu amigo? E aí, galera, nós vamos começar um projeto novo. De quem será esse projeto? Vamos deixar aí escondido. A gente tá começando a ver uma música do Lucas Wallace. Uma composição nossa que o Lucas sempre gostou muito dessa música, não deixou ninguém gravar. Nem eu ele deixou gravar. E nós vamos começar a gravar os violões. Hoje eu tô preparando aqui no canfone, o violão tá ali. E breve vocês vão poder acompanhar mais um pouco dessa música aí. O Lucas vai mostrar os bastidores pra vocês aí um pouquinho. Tá legal. Deixa eu gravar o violão, depois a gente pensa nos... A próxima etapa agora é nós conquistarmos... Né? Tô muito animado. Desde quando você quer gravar essa música? Tem uns dois anos, né? Na verdade, a gente compôs e eu acho que o Felipe esqueceu que a gente compôs essa música. E um belo dia eu cantei. Falei, cara... E eu quis gravar essa lê, você cantou. Falei, mano, eu quero gravar essa música. Aí eu não deixei. E ela é o Salvo de Três. Eu gosto dessa parte, né? Da música aqui. Ela é... A própria Bíblia. Verdade. Então eu acho que... Tem tudo a ver comigo também. Vamos ver. Como é que vai ser o resultado. Vai ficar demais, cara. Vai ficar demais, cara. E aí, você tá gravando aqui. Tu és meu avô, pastor. Você falou. A gente tinha que fazer o seguinte. Você podia continuar. Misericórdia me seguirão Todos os dias Tua bondade Misericórdia me seguirão Tu és meu bom pastor Não consegue subir, né? Tu és meu bom pastor Nada me falta Meu bom pastor Misericórdia me seguirão Mano, você tá do lado do microfone Captação do microfone na frente, né? Do lado, não. Fica pra cá. O que você acha de fazer os dissonantes aí? Ou você quer fazer... Se quiser fazer as paradas mais... Não, não, não. Dissonantes assim? O produtor falou. Beleza. Não, beleza. Você que foi o responsável. Você que foi o responsável... O produtor é uma pessoa fácil de lidar Ah, seu tamanho, mano. Dá uma lenda. E você? Seu tamanho, bicho. Seu tamanho, bicho. Se quiser assumir o risco De falar assim Não, eu produzi Eu me acabo de ser aqui no momento. Se quiser assumir o risco Beleza. Você dirige seu projeto aí. O negócio é a essência, cara. Você não pode deixar faltar a essência. Tu és meu bom pastor Nada me faltará Em ti seguro estou Tem que trazer mais áudio E aí, seguro estou, deixa também Top, top, deixa, né? Vou pensar agora Para sempre Para sempre Entendeu? Beleza. Fazer o oitavo baixo primeiro É o quê? O harmonio Para sempre Junto com o acorde Da quinta, tá? Para sempre Vai ficar suave o vocal aqui Vai ficar suave o vocal aqui Vai ficar suave o vocal aqui Vou botar um noise Dando só um reforço em algumas partes, sabe? Então ele pode ficar escondido um pouco Traz meu bom pastor ali É o violão solo Não, 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 não Acho que é o violão solo É, tem que acertar o violão solo Mas nem nada o violão solo Não, 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 não Não, 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 não Entendeu? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não temo a escuta O que você está fazendo? Gravando Câmera ação Não, não, está aqui mesmo Para frente Pode virar ela todinha Assim, olha Assim, olha, virar toda Isso, você não quer que fique igual a outra? Tem que virar ela toda Isso, isso Está mais Não está igual, mas está mais Era isso que você queria? Não, porque as pessoas Eu acho que é porque aqui o ambiente é mais escuro que aqui Ah, não, sabe o que é? É o Fader lá E não foi até o centro Será? Deve ser isso, porque essa aqui dá para ver que ela está mais espelhosa Será, menina? Trumentário? É, ela fica boa Aqui Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias